Sabe o que é isso? Parte traseira do motor de um S10 2014 Problema de vazamento de água A princípio julgamos ser das mangueiras que se romperam Depois nós descobrimos que estava vindo do cabeçote Desse ponto aqui ó Um bujão traseiro do cabeçote do S10 Olha a quantidade de água que vazou Olha a quantidade de água Olha aqui Olha lá Vocês estão vendo Guerrero? S10 2014 Vazamento até mesmo quase que perigoso Na parte traseira do motor ali ó Na altura da parede de corta-fogo Olha lá ó Olha como está tudo úmido ali por cima do câmbio Que é onde está passando minha mão aqui Olha lá Mas faz o seguinte Quer mais saber mais detalhes desse serviço? Como é que nós chegamos até aqui? Então Vem comigo após a vinheta Senhores e senhores saudações Aqui quem vos fala é o Detão e o Mig Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes classe A Seu canal preferido Seu canal preferido E se dedão daí Muito bem Guerrero Como vocês viram Mais uma S10 fazendo descarbonização Neste caso Aquela S10 tinha todo o problema de bomba e tudo Olha isso aqui Guerrero O escalador Mig Aranha Mig Homem-Aranha Olha aí Olha aí Que é isso hein Muito bem Guerrero A gente estava falando da caminhonete Não é isso? Aquela outra caminhonete Cabine simples Tinha um contexto ali de Barulho Bomba e tal Essa aqui não tem Essa não tem É só fazamento de água Aí o cliente Ele acompanha Ele falou assim Vamos fazer descarbonização também E eu falei Show de bola Falar nisso Ele é inscrito no canal Ele é inscrito no canal Esse caminhonete aqui Isso Ele é inscrito no canal Acompanha o canal Então Será que vai ser um vídeo sabadão então? Um vídeo de sabadão Um vídeo de sabadão Duplo impacto de S10 Pronto Porque esse Olha ele aí Foi lá só pedir um pão Tá certo Aí Guerrero Então vamos lá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha lá Olha aí Tinha esse vazamento De óleo aqui nela Certo Vazamento de óleo E tem um vazamento de água Que vem lá de trás Inclusive Ele tá viajando pro sul E deu problema Nesse vazamento Teve que Fazer um reparo pra lá E vai chegar aqui E aí veio aqui E aí veio aqui Vamos fazer o seguinte Vamos olhar Olha aí Como que tá carbonizado Lá no fundo Vamos acompanhar esse serviço aí agora É Vamos acompanhar agora Eu só vou ir lá ver o meu pão Tá? Então vai Então muito bem Assim que nós acabar de tirar ali Não vamos ver esse vazamento de água Por que que eu falei duplo impacto de S10 Olha o que temos aqui Outra S10 aqui Fazendo o freio traseiro Olha aí Essa camionete aqui Quando eu digo pra vocês Sinop não é um lugar ideal Vou comprar camionete Porque é netão Esse aqui ó Camionete Camionetona nova Certo? Com 66 mil quilômetros rodados 2021 E o cliente falou assim ó Não Eu falei ó Vamos trocar disco Pastilha E a sapata Aí olha lá A pastilha como é que tá Bem fininha Olha lá Consegue ver aí Não, não, não Deixa assim Depois troca Ele disse que vai voltar pra casa Pra gastar aquela pastilha Aquele tantinho de pastilha ali Bom Cada um É cada um Cada qual É cada qual E aqui nós vamos aplicar O protocolo águia de freio traseiro Aqui ó Certo? Vamos aplicar Protocolo Protocolo águia de freio traseiro Show de bola Aqui tá o sistema Já montado Certo? Já tá aqui montadinho Certinho Tá montado aqui Agora só vai Vamos fazer o que Vamos lavar Esses espelhos Tá aí no chão A vasilha aí Vamos lavar os dois espelhos E colocar Show de bola Guerreiros Show de bola Então é isso aí ó Vídeo de sabadão Duplo impacto De S10 E aqui O procedimento é o mesmo Que eu falei naquela outra Tira ali a churrasqueira Vamos lavar Vamos lavar tudo isso aqui em volta Chegar no vazamento de água Corrigir eles Descarbonizar Trocar sejam Tampo de válvula Dá uma geralzona aí Beleza guerreiros? Então é isso aí Então Vídeo de sabadão Dessa caminhonete E vamos Vamos Acompanhar duas Dessa S10 É um e meio Né? Porque aquele é só um serviço De frio traseiro Um e meio Gostou? Vamos la então Guerreiros E chegamos aqui ó Desmontamos essa área toda E Aquele vazamento de água É no Cabeçote Vou Vou Esticar o pescoço Da Do selfie E virar E virar A garganta dele Para cima Aqui ó Vamos esticar aqui O pescoço Da girafa E virar Para cá É lá atrás Deixa eu mostrar Para vocês Para eu não conseguir Ver Isso aqui ó Aí ó Opa Bateu ali Viu onde é ali Guerreiros É lá no cabeçote Certo Muito bem Ali atrás do cabeçote Tem um selo E aí Esse motor Tem esses vazamentos Para a gente corrigir Você está vendo Mas esse problema No cabeçote A gente não sabe Se é no cabeçote Se é no selo E eu chamei o cliente Falei o que para ele Falei Vamos tirar o motor fora Podia tirar o câmbio Mas não dá Dá espaço Para a gente Arrumar o selo lá Tira o motor Lava o motor Revisa Troca essas juntas Vê de onde já está vindo O vazamento Corrige Põe o motor de volta No lugar Então o que parecia Ser um vazamento De água Na mangueira Na conexão É no cabeçote Ali A gente tem que subir Da onde vem Vocês estão vendo A parte vermelha Lá na Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Para vocês aqui Por trás Aqui Olha como está Aqui Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Estão vendo Por aqui Assim Como está Vermelho E úmido Vou mostrar Para vocês Olha lá Vazando E vazando Bastante Aqui No cabeçote Vamos ver Da onde veio O vazamento Daqui a pouco Tira o motor Fora E a gente descobre Beleza Guerreiros E a gente Faz essa avaliação Para vocês Muito bem Muito bem Muito bem Guerreiros E a remoção Do motor Está concluída Guerreiros Vocês lembram Que eu falei De vazamento De mangueira De tudo Essa caminhada Deu problema De vazamento Lá no sul Fizeram Esse remendo Aqui Remendo Até bem Feito Colocaram Um cano De ferro Dois Brasileiras De parafuso Ficou Bom serviço Ali Emergencial Aí a gente Analisando Que fosse Um vazamento Em mangueiras E tudo Olha Onde descobrimos Que vem O vazamento Guerreiros Daqui Eu falei Um selo Do cabeçote Não Não Um selo É um Bujão Olha só É um Bujão Tem até Um Encaixo De chave Olha aí E agora Veja só A gente Precisa Tirar Fora Essa Esse Bujão Analisar O cabeçote Se não Foi agredido Aqui Alguma Coisa Ver Se esse Bujão Ainda Tá Bom Se não Tive Um Novo E Colocar Aqui Certo Olha só Guerreiros Da onde Estava Vindo Essa Água E aí Vocês viram A distância Ali O câmbio Tá bem Aqui Certo O câmbio Tá bem Aqui Olha E o Cabeçote Tá Pra fora Aqui Tem um Ressalto Aqui No cabeçote Certo E o Bujão Tá Lá Dentro Você Acha Realmente Que Você Colocar Uma Chave Aqui Trabalhar De Maneira Adequada Com Motor No Lugar Não Consegue Tem Que Tirar O motor Fora Tem Que Tirar Para Fazer Serviço Protocolar Que Tem Que Tirar Fora Aí Vocês Estão Vendo Aqui Olha Só Como Tá O Alonjamento Do Motor Certo Como Que Tá Caminhonete Como Que Está O Próprio Motor Certo Veja Como Estão As Peças Do Motor Como Está Esse Motor E Daqui A Pouco Daqui A Pouco Na No Vídeo É Questão De Um Minuto Daqui No Final Da Tarde E Como Que Vai Estar O Alojamento Aqui O Cofre Do Motor Beleza Vamos Aproveitar Tirar Esses Vazamentos Aqui Ó E Ó Fazer Uma Revisão Nessa Caminhonete Portanto Eis Aqui O Problema Da Caminhonete Vazamento No Bojão Traseiro Do Cabeçote Então Guerreiros S10 Vazou Na Traseiro Do Motor Pode Ser Aqui O Problema Guerreiros Vou Mostrar Para Vocês Aqui Câmbio Aonde Estava Vazando Ali Em cima Do Câmbio A Água Escorreu Aí Se Por Acaso Numa Caminhonete Sua Aparecer Um Vazamento Como Esse De Água Podemos Estar Lidando Com Justamente Com Esse Vazamento Do Bojão Traseiro Do Cabeçote Ó Vou Esticar O Pescoço Do Do A A A De Selfie E Vou Lá Pertinho E Vou Vitar Falar Para Não Ficar Abafado O Áudio Beleza Olha Lá Lá A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Muito bem, muito bem, muito bem, olha aí guerreiros, S10 fazendo a instalação do motor Eu sempre explico para vocês, olha os parafusos devidamente higienizados guerreiros, olha aí Este é o protocolo Águia guerreiros Olha aqui que está fazendo barulho, menino chinês, menino chinês Ele está um mago da descarbonização agora, está com mais um rai-lou que descarbonizando Aqui, este é um menino chinês Então guerreiros, voltando a falar do motor, vocês sabem, existem quatro instalações a ser feitas no motor Mecânica, elétrica, hidráulica e eletrônica A primeira a ser feita é a mecânica, que é a ancoragem do motor no chassi do veículo Aqui no cofre do motor A segunda e a terceira fazem juntos, que é elétrica e eletrônica Parte de energia, bateria, sensores, atuadores Enfim, e por fim a hidráulica Aqui a gente tem que abastecer o óleo do motor, óleo da direção se foi trocado Água do radiador e demais fluidos vitais para o funcionamento do motor Show de bola? Então está aqui o motor sendo instalado agora Com vocês aí, obedecendo os parâmetros do protocolo Águia guerreiros Nota 10? Então é isso aí Dá uma bicada nesse like Muito bem, muito bem, muito bem Está aqui ele mesmo, filho de dona Chalete Olha aí Olha a gorfada aqui, a primeira gorfada do óleo Olha o do câmbio Essa Hilux preta aqui, eu comento dela nas perguntas Descarbonizou Descarbonização, trocou o filtro pressurizado Limpou o tanque E vamos trocar os molejos dela Ela quebrou o molejo, guerreiros Será que o uso aqui é brutal? Serra de Toyota Netão, é vídeo de S10 e você coloca a Hilux no meio, Netão Eu não aguento mais, diz o Cedric Soares Olha aí Aí o cliente foi e mandou, não, coloca dois molejos, o semi novo pra mim aí E pelos batentes, você já vê que é uso brutal, ó Batente quebrado Batente quebrado, ou seja Peso Peso e uso brutal Me põe o tanque, sou de bola, né E aqui na S10 Que está a estrela do vídeo Olha só que top de risco Correia motriz nova, tensor novo Olha Bonito serviço, né Protocolo AG, olha só Vou até tirar uma foto aqui E o Oscar for Best Picture is presented to... Então é isso, guerreiros Então é o seguinte Como vocês viram aí Eu gravei as perguntas ontem Hoje é sexta-feira Se ele não está pronto Esse vídeo vai... O vídeo é sabadão Obviamente vai ao ar amanhã cedo Eu vou gravar hoje Dei aqui É preciso ficar pronto hoje Se não chegar de novo até o final do dia Eu estou até pensando em mudar Esse vídeo da semana de sábado pra domingo Eu vou ver Pra ele ficar completo E aí eu vou... Vou ver certinho Como é novo que eu vou trabalhar aqui, beleza? Quando eu botei esse vídeo no ar Que agora está na correria santa Olha aqui, olha Olha o óleo saindo aqui, guerreiro Mais uma etapa da diálise Olha aí E claro Estamos usando o automator Olha aqui, beleza Olha aí O automator agora Nota 10, né? Então é isso aí Na verdade, como eu vi de sabadão Ele tem que ser curtidão, né? Então tem que aparecer o S10 A Hilux Certo? Está entrando uma Nissan ali no elevador Eu vou ver qual que é o serviço dela Pra gente fazer um vídeo dela Ou se vai ter, se não vai ver Eu vou ver qual que é o serviço dela Show de bola? Falando nisso Já que é um vídeo de sabadão E é de S10 Olha isso aqui, olha Olha aí Devintono aí, guerreiro Fazendo reparo de pinça Flexível Olha lá Flexível novo Reparo da pinça Pastilha Show de bola, né? Então, vídeo de sabadão Tem que ser curtidão Tem que ser curtidão? Então, olha só Que devintona Clássica aí Fazendo freio dianteiro Nota 10, né? Nota 10 Então é isso Vamos ver certinho aqui Qual será Como que eu vou botar Esse vídeo no ar O vídeo de sabadão Ele Demora a pressão de edição dele E o vídeo tá acabando O serviço tá caminhando Da S10 Se terminar hoje Hoje é sexta-feira Não dá pra fazer esse vídeo De sabadão Terminando na sexta Porque eu quero saber de manhã, hein? Tá Na aba comunidade vai ter Mas como é que eu posso dar aviso De um vídeo Que vai estar atrasado No próprio vídeo Vai lá, guerreiros É isso aí Dernagem do óleo Do motor da S10 Olha a cor do óleo Aí, guerreiros Como eu sempre comendo Nos vídeos O pessoal gosta Que eu mostro óleo saindo Então tá aí, ó Motor no lugar Escalado Olha a diferença Do protocolo águia Daqui pra frente Passou pelo protocolo águia Que é o motor Daqui pra trás Continuou no lugar Que é o câmbio Certo? O protocolo águia A gente higieniza Aquilo que tá trabalhando E o serviço do câmbio Também seria feito Beleza, guerreiros? Esse vazamento aí Ficou Ficabuloso Foi não? Subadão de água aí Então é isso, ó Ó O óleo do motor Já começou A ficar só o fio de azeite E a gente deixa ficar assim O máximo de tempo possível Escorrendo o óleo aí, ó Escorrendo o óleo Pra que Saia o máximo De óleo queimado De dentro do motor Pra quando o óleo novo For adicionado Tenha A maior parte De óleo novo Porque 100% Não vai sair nunca, guerreiros Nem por máquina de sucção Nem nada Não tem como Porque o próprio óleo lubrificante Ele vai ficar Dentro do motor Pra lá Nas paredes do motor Então Você tira aqui 95% dele E abastece com óleo novo Beleza Então tá aí, ó A gente tá caminhando Pra reta final dela aqui Nesse vídeo de sabadão Surtidão E olha aí a Hilux preta também Revisão brutal No vídeo de sabadão De um S10 Nada melhor que a participação De uma Hilux Sombramente preta E ele mesmo Filha de Dona Chalete Ele tá usando O boné temático Agora, ó Não é preto Mas é verdão Escurão Guerreiros Estamos colocando O molejo novo Aí na caminhonete Tá vendo? Molejo novo Não, molejo semi novo Foi comprado Naqueles carros de leilão Lá Eu já ensinei pra vocês Vamos colocar os molejos Aqui Certo? Vou Vamos comprar os molejos Aqui Você vai ver Que coisa engraçada Aqui agora E vamos terminar O serviço dela Beleza, guerreiros Revisão brutal aí Que eu falei pra vocês Quilometragem dela 149 mil Ano 2019 E aqui Ligação recebida Gravação interrompida Olha o Frechnegueiros Nos mínimos detalhes Ó Mínimos detalhes Do serviço Olha aí E de sabadão Tem que ser surtidão Participação do ralucão Só por CD Soares protestar Não sei E tá aqui ó Descarbonizou Claro, né? Eu falei descarbonização Olha lá Olha aí Serviço Top Gun Serviço Top Gun Serviço Top Gun E o filme que tá na moda Agora, hein? Frechnegue Eu já usava Eu já falava Serviço Top Gun E agora o filme Top Gun 2 Tá na moda Top Gun Maverick Deu tudo certo Então, queridos Estamos na reta final Acho que termina hoje, né? Então, queridos Terminando hoje Nós terminamos o vídeo junto E aí vamos ver se eu consigo fazer o vídeo Sabadão já Com a Camionete pronta Show de bola, né, guerreiros? Show de bola E aí E aí E aí E aí, senhores? Gostaram dessa melodia Mostrando a pressão junto? Hã? BDA 4x4 Tem sempre uma novidade nos vídeos Tem sempre uma novidade, então você não pode perder Tem sempre uma novidade Então, Guiheiros, pronto Serviço quase pronto Trocamos o fluido de freio, trocou o fluido de freio, né Alex? Trocou o fluido, né? Ó, o fluido de freio novinho Vai ficar, tá fazendo a sangria ainda Certo, ó A lasilha aqui fez a sangria Aqui desse lado Fez a sangria aqui, ó Essa água no chão aí que lavou a roda aqui Pingou um pouquinho Fez a sangria aqui Fez a sangria aqui também O sangria tá sangrando na frente, ó Ó o vasilho da frente aí Então Aditivo do radiador Fluido de freio E acompanhando a melodia aí Reta final Reta final aí, Guiheiros Sucesso do protocolo Águia depende da inspeção final do MIG, né? Olha aí, Fastnag Olha quem tá conferindo esse vício aí Olha só Olha o olhar concentrado na conferência dele Olha aí Olhando cada detalhe Olha aí Olha aí, Guiheiros Olha aí, Guiheiros E olha o protocolo águia, Guiheiros Até o capô foi lavado Até o capô foi lavado É a bateria esse aí É a bateria, o capô Isso Show de bola, Guiheiros A inspeção final do MIG Sangue espanhol aí Na 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 S10 S10 Nossa, tá dando um confério aqui Então é isso, Guiheiros Serviço 98% pronto e aprovado, Guiheiros Nota 10, né? Nota 10 Chegou mais um sabadão E com ele pergunte ao mecânico MIG E ao mecânico Netão Vamos entender? Vamos falar assim, ó Chegou mais um sabadão Pergunte ao mecânico MIG E ao mecânico Netão Tem rima, entendeu? O quê? Aí faz rima Olha assim, ó Chegou mais um sabadão E com ele pergunte ao mecânico MIG Esse aqui é o mecânico Netão Netão de novo com o sabadão Entendeu? Beleza, Guiheiros Então vamos lá Olha que chegou, Guiheiros Olha isso aqui Novas embalagens Repsol 2023 Olha Deixa eu ver Não, olha isso, Guiheiros Olha só Vamos ver Olha que top Aí Esse aqui é o óleo da Maró Esse aqui óleo do cano automático Automato, certo? E claro E esse aqui é o nosso parque Guardar o nosso arrefecimento Que a gente está usando Guardar o Red Bull Certo? Muito bem Claro Vocês estão vendo ainda Os frascos antigos Quando o stock acabar Eu reponho O óleo Esse aqui Conti o mesmo Esse aqui Esse aqui Sofreu um upgrade Mas esse aqui Continua o mesmo Beleza, gente? Beleza E vamos começar então As perguntas da semana Ah, não se esqueçam Dois avisos O primeiro E vamos começar As perguntas da semana Mas antes Dois avisos O primeiro O vídeo O serviço S10 não está pronto Eu estou gravando as perguntas hoje Mas ele é terminado amanhã Sexta ou sábado Talvez Esse vídeo vai pro ar E o serviço não fique pronto Porque eu tenho que editar o vídeo Mas você sabe Como estava dando O protocolo Águia Claro Quando eu mandar O cliente assistir Ele vai querer assistir Tudo, né? Mas enfim Vamos pensar em alguma coisa Ou quem sabe Pode atrasar um pouco No sábado Tipo, e à tarde Enfim Mas o serviço S10 não está pronto ainda Está sendo feito Nesse exato momento E o outro E o outro aviso Teremos vídeo De inscrito E participação especial Do Alan Diego Da DS Ambos respondendo Perguntas Que vai ser O James White José Galego E o Alan Diego Daqui a pouco Eu te quero as perguntas E eles vão responder em vídeo Beleza? Vamos lá Vídeo dos inscritos Vamos começar as perguntas Alexandre Garcia Aí ele ativou Várias BDA NETÃO RESPONDE Hashtag H2MECÂNICA Hashtag BDA Hashtag Ero do BDA Parabéns Netão Me ajude Aí ele conta Aqui O depoimento Você pode ver Que é bem longo Aí no print Redumindo Ele tinha o boleto De partida Trocou as velas Docedoras Depois continuou Persistir o boleto Mas tinha entrada De ar O mecânico arrumou Ele lavou o motor E após a lavagem Do motor Voltou o problema Alexandre Garcia Cara Se voltou após a lavagem Confere novamente As vangueiras E a vela aquecedora Você colocou o novo Nem isso Mas tinha uma queimada Que marca de vela Você colocou? Eu te aconselho Eu vou colocar Ou NGK Ou original Se você botar Essas importadas Aí elas queimam mesmo Não ficam direito O carro fica ruim de partida Beleza? Então Alexandre Eu te aconselho O que? Bota a vela original E manda conferir Novamente Todas as mangueiras Que você falou Dentro da diária Beleza? Os guerreiros Você me viu Naquele vídeo Lá da viagem Que o Gabriel Estava enchendo Os pneus da garbosa E tudo mais Daí assim A gente estava Lá Fazendo o almoço Lá no hotel E daí eu Falou assim Daí o Dedé Falou assim Se prepare Que a viagem Vai ser Não Não Que o almoço Vai ser aí Vai ser longe Vai longe De quando Você vai lá 400 km Se prepara Que o almoço Vai sendo 500 km Daí o Dedé Terminou de gravar E eu falei assim Então eu vou me preparar E Estufar o peito E Estufar o peito E se preparar Expulsar o peito E se preparar Isso aí Expulsar o peito Alfredo Gomes Sou de Guarulhos São Paulo Tenho esse W4 Rai Lopes 2013 Meu senhor Fazendo uma decisão E com vocês Está funcionando a Toyota Não troca Óleo de câmbio Total Por que? Não consegui me explicar O por que Abraço Alfredo É difícil de optar Ou opinar Ou palpitar Em empresas dos outros Né? É porque Dentro da condicionária Vem aquela coisa Que não se troca Óleo de câmbio automático Não troca Óleo dura a vida toda A acesa está mais provada Que não dura a vida toda Né? Está mais do que provada Certo? Mais do que provada Então Vocês viram Essa Rai Lopes preta Aí É Concento Cento E quarenta e oito mil Km Ali Óleo Preto Em 2020 A caminhonete Vai aparecer junto Com o convite da S10 Aí Vocês vão ver Depois Quando acabar o vídeo Ela está junto com a S10 Lado a lado Vocês vão ver Ela fez uma brutal Nela lá Mas não deu Tem que gravar Descarbonizou Tocou o convite Estruturizado Fez tudo Mas não deu Para fazer Esse vídeo Não deu para fazer Beleza? E aí Guerreiro É O que eu tenho que falar Para você Cara Isso aí Eu não sei Eu não sei o porquê Mas tem que trocar E a única maneira Que troca Que fica certo Que fica bom É dentro do protocolo Águia Se você trocar De maneira Fora do protocolo Águia Trocando parcialmente 4 litros Não sei o porquê Não fica bom Não fica bom Você lembra Que eu falei Que um inscrito Ia responder a pergunta Pois é James White O nosso CI O nosso Nossa autoridade Em motor V6 A gasolina Vai responder Para o Breno Andrade O Breno perguntou assim Qual o consumo De combustível dela? Nada melhor Que o James White Então assiste o vídeo Que ele mandou aí Bom dia Neto Tudo bem? Sabe que com a gente É missão dada E missão cumprida E esse vídeo Não tem nada Assim Não tem nada De Ah Mas não vamos entrar Em polêmica É o melhor carro Que a Toyota Já fez Falando de consumo A minha Na estrada Se você estiver andando 100 110 Você faz Por volta De 9 9,5 Ela está super bem regulada Faz 9,9,5 Na cidade Aqui de São Paulo Com muito trânsito Você faz 5,5 6 Não tem jeito Agora Esse final de semana Eu fiz bastante off-road Eu fui com 3 amigos Aqui pro interior de São Paulo Nas montanhas Então foi muito Percurso de terra Com subida e descida E ela fez No total Um 7 E aí como é que a gente faz? A gente andou 500 e poucos quilômetros Então O que que eu tenho? Netão Eu tenho um galão Tá vendo aqui? Um galão de 20 litros Que eu coloco Levo ele Prendo no teto do carro E levei tudo Netão Levei Eu tenho Geladeira Pro carro Levei Bateria Extra Levei um monte de coisa Como se eu tivesse feito Uma expedição grande Então você vê Eu tenho Auxiliar de partida Tem um monte de coisa E ela fez Aí Perto de 7 Tá bom Netão? Grande abraço Não tem nada Essa coisa de Toyota Isso daqui é Coincidência Não tem nada Não sei Show de bola né Você viu a camisa bonita dele? Você viu lá na garagem? Coralinha A Petrechos ali Deu testemunho dele As médias Então Ô Breno Essa é a consuma aí Que o James White falou Vendo junto Do meu negralego Beleza? Beleza? Beleza Mais uma vez Mais uma vez Que eu disse pra vocês Participação especial Do Alan Diego Da DS Sim Eu mandei essa pergunta Pra ele E ele gentilmente Muito obrigado Alan Nos mandou a resposta Explicando até A aplicação O Guerreiro Sensacional Bruno O Bruno E pra todo mundo aí E aprenda Guerreiro Com esse vídeo Do Alan A comprar Perto do seu carro A boia A aplicação O número Tudo Beleza? Ô Bruno Ver certinho aí Se a boia Foi correta E No pior das impostas Se foi realmente A boia Correta Chega o painel Beleza? Então assistiu O vídeo do Alan Diego aí Olha aí Assiste aí Fala Netão Tudo bem? Vamos ver se eu consigo ajudar Preparei um material aqui Vou dar uma pausa aqui Só pra virar a câmera Bom Então nós temos O DS 23 158 Tá Que dá na Triton 2.4 Flex 3.2 Diesel E 3.5 Flex Tá No site da DS Você consegue Verificar a aplicação E o mais importante Dê mais códigos Aqui Você consegue pegar O código original E converter pro DS Verificar se Realmente bate A informação Então Nós temos aí O DS 23 1.5 8 Nós temos O DS 23 1.5 9 O formato Já muda Tá E aí é pra Triton 3.5 Flex De 8 A 10 Tá Porém É importante Sempre verificar aí O código Original Pra não ter erro E nós temos E nós temos Peças 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 São compatíveis Ou não Tá certo Lembrando sempre Que a DS Fabrica Conforme a especificação Original Pode ser Que exista Algum modelo Que a DS Ainda não fabrica Tudo Cedric Soares Mas fala a verdade Mas fala a verdade Fala a verdade Que até em retenção Vem aqui Troca o PCV da minha Da W4V6 A cada 50 mil quilômetros Boa pergunta Senão eu vou trocar Junto direto Né Francisco Belíssima pergunta Cara Belíssima A Garbosa Tem uma válvula Você vê ali Essa válvula O antichama O suspiro ali Por dentro da tampa Do cárter Eu nunca vi Incupida Na Garbosa A gente lavou Essa tampa Lá naquela revisão De 300 mil quilômetros Então Cara Eu acredito Cheio de caso Agora Se por acaso Essa junta Essa válvula Vazar de novo Aí eu vou Atrás do Da questão Do Que aí eu acredito Que não vai ser Problema de junta Né Vai ser alguma Outra coisa externa Eu vou monitorar Beleza Mas bela pergunta Sim Ela tem E é na tampa Beleza Nunca vi travada Em 20 anos Mexi 25 anos Com essa camioneta Nunca vi Essa válvula travada Claro Depois desse tempo Todo vai começar A ter efeitos Que não tinha antes Isso é óbvio Né Mas eu vou monitorar A Garbosa Beleza Gilberto Pitarello Júnior Netão Pede por favor Para o Engenho da Sabó Desenvolver junto Para a Triton A original é caríssima A da Hilux é mais barata Falou mais Com o pesamento Gilberto Pitarello Depois que você falou isso Comentei com ele Troquei altas ideias Com o Rafael Fisolato Da Engenho da Sabó E ele vai lançar Vai lançar Então Desenvolver Da Sabó Da Hilux Já tem Da Hilux Nova Já tem Da 16 Diante Enfim Então Eles procurem Da Sabó Claro Como eu falei Durante o vídeo Eu tive alguns problemas Principalmente com o Retentador Sabó Certo Junto de cabeçote Mudou até o engenheiro O engenheiro De produção O Bendeirinho Aquilo que eu falei No vídeo passado Do Retentador Digital Falou Que a qualidade Está nota 10 Vou monitorar Na Garbosa Se vocês verem Se ficou bom Beleza Chega o TACA Beleza O José Galego Respondeu A pergunta De um inscrito Agora Eu acho Que essa pergunta Que ele fez Ele não falou o nome Mas eu acredito Que é para o Cedric Soares Ele falou assim Netão Som espetacular Lá no vídeo Da Fageiro do Nepóx Uma dúvida Você acha Que colocaram Essa massa Antes ou depois De ter fervido Cedric Responde aí Não sei José Celso Hackbart Netão Fiquei com a dúvida Em relação ao vazamento Da tampa de válvula Que apresentou o vazamento Pergunta Foi a qualidade da junta Ou o tempo de vida A última mesmo Um abraço A você e o amigo José Celso Cara A gente Quando eu fiz um curso Lá no Senai De aperfeiçoamento O instrutor falou assim Antes de trocar a peça Que quebrou Pergunte para a peça Por que você quebrou Para você saber a causa E possivelmente Corrigir Um defeito Que possa estar recorrendo ali Na junta de válvula da garbosa Eu não sei falar Se foi a qualidade da peça Se foi o óleo Se foi o momento ali De que eu viajo 6 mil quilômetros Eu vi na ultrapassagem ali O óleo Com a pressão maior Enfim Não é para vazar Vamos monitorar agora A junta sabor E vamos ver Quantos quilômetros Ela vai rodar Se por acaso Ela rodar No devasamento Era por dentro da junta Que eu usei Beleza Não sei E aí vamos monitorar Isso que a gente acabou De responder aqui Para o nosso outro inscrito A Avala PCD lá A PCV O famoso onde chama Beleza Conforme for Vou tirar a tampa fora Se vazar novamente Vou deixar no óleo diesel De um dia para o outro Tentar desentupir Se for o caso Jonas Gonçalves A minha pageira Está com 334.450 quilômetros Rodados Deu fazer descarbonização Já passou da hora Você está atrasado 3 descarbonizações 3 Tem que fazer de 100 em 100 mil Essa pageira aí A qual você fez a pergunta Ela estava com 225 É isso né Guerreiros Mais de 300 mil Você viu o quão estava entupido Imagina a sua com 13,30 E o cliente voltou aqui Guerreiros Rapaz, feliz Elogiando a caminhonete Elogiando a caminhonete O consumo Para a fumaça Estão andando melhor Tudo, tudo, tudo Você já quer agendar Trocador de câmbio dela Nota 10 né Guerreiros Nota 10 Dá uma satisfação muito grande Gente O protocolo AG A gente tenta trabalhar Oferecer o serviço Mais perfeito possível Falhas vão acontecer Numa peça Vocês viram a junta da garbosa Um retentor Mas como eu já falei O problema não é problema É a solução Certo? E aqui vocês não tem respaldo sempre Mais com pesamento Bom dia a todos Garrato na orelha No fim de sabadão Com carro na orelha do mig Garrato na orelha do mig Garrato na orelha do mig Então é assim mesmo Sempre aparece Uma coisinha ou outra Para fazer né Frio bastante por aqui E nós garrados na orelha VDA é uma esicopeta Automotivo virtual Essas rodas Essas rodas Vem ficaram top Desse modelo Like 33 Ótimo final de semana Tudo Beleza Mais com pesamento Guilherme O que você está acabei de falar Gente Peça pode vir com defeito Peça pode vir secada Pode vir na dimensão diferente Pode acontecer N fatores Com algum vazamento O problema É que você não pode ficar na mão Você tem que ter respaldo Eu coloco o boné Para lá Entendeu? Que você fez na live Coloca o boné Coloca Entendeu? Então você precisa ter o respaldo Entendeu? E aqui você se enterar Show de bola? E aquilo que eu falei Guilherme Por mais que vocês depois Façam um serviço Protocolo AG Aqui na camionete Lembre-se Tem que continuar dando manutenção Tem que continuar dando manutenção Ricardo Spau Netão campeão Que tipo de preventiva Se faz em bico e injetor Limpeza, teste, etc E bomba Esse W2013 Troca os dois filtros de combustível A cada 10 mil Preciso me preocupar Com mais alguma coisa Um abraço O Paladino O nosso Paladino Você lembra dele? Que defendeu Não era dos comédios Aí ele aí Apareceu novamente aí Ricardão Meu amigo Na boa Troca o filtro de combustível Ambos com 5 mil quilômetros É a maior preventiva Que você vai fazer Para a proteção de bomba e bico O maior preventivo Entendeu? O maior preventivo Sentido Então E Claro Descarbonização E uma limpeza de tanque A cada 80, 100 mil quilômetros Tira o tanque fora Como já expliquei no canal Tira o tanque fora Lava ele Deixa ele chegar na reserva Porque o combustível Que vier lá dentro Deve ser descartado Tira ele fora Coloca o combustível novo Lá vem lavado O combustível novo E troca os filtros A cada 5 mil quilômetros Se possível Se possível Você coloca Um bardal O bardal O bardal O bardal Eu uso esse aqui na garbosa O bardal Lembra que você colocou esse aqui na garbosa? Uhum Dedetão Adorei o Mickey Paranormal Ficou top Tiago Mendes Betão Betão Cadê o Betão? Olha o Betão aí Esse é o Betão Esse é o Netão Não, mas ele achou que E o seu nome era Betão É Netão É Netão A minha é igual E tá com 13, 14 mil quilômetros Quero fazer uma revisão brutal Tiagão Garra na orelha Você garra na orelha Entendeu? Você garra na orelha Traz ela pra cá E vamos fazer Mas só ano que vem Eu vou terminar esse berg Chegou o meu Nossa peça desse berg Vou filmar amanhã Nossa peça desse berg Nossa peça do Passar pro traseiro Rapaz do esse berg Tá ficando gabarito Vai ser gabarito De restauração Vocês vão ver Tiago Nunes Pena que essa bola Não faz junta Tampo de volta Da tribo de 2014 Precisei de uma E pensei nessa bola Mas não tem Me rendia uma Mas já tô de olho Numa original Pois se não aprovar Essa que botei Já tô com a original Ô Tiago Cara Igual eu falei Pro nosso outro amigo Lá pro Gilberto Tem essa bola Vai lançar Se já não tem Vai lançar Beleza? Vou dar uma olhada Na conversa aqui Com o engenheiro Mas já tem sim E aí eu informo Durante o No canal Eu acompanho o canal Eu vou informar isso aí Beleza? Se tiver sabote Em relação a sua caminhonete Ou espero testar Na garbosa Se aprovar Eu falo Nossa a bola aprovou Voltou a ser A sabote Antigamente Vocês vão me ajudar O meu botão Tá virado O Mickey Que linda Que patiqueza E como última Pergunta de hoje Sempre Por ele W William 987 Quando tem Dakar na Águia É certeza de muitas picadas no like E aproveitar pra dizer Que os serviços executados São extraordinários Satisfação garantida E né Então pode adquirir uma Dakar Que não se arrependerá Uma caminhonete que roda Só na cidade Quase não terá problema E se der As manutenções preventivas Aí esquece É só correr pro abraço W 9 7 O nosso ilustríssimo Que trouxe aqui A caminhonete dele Uma Dakar branca Que fizemos descarbonização E Toca a luz do câmbio Não é isso? Não tô lembado agora Aqui né Guerreiros Tanto serviço Mas enfim Fez uma revisão Na caminhonete dele aqui Show de bola? Show de bola Dessa maneira Nós temos mais um vídeo Mas não pergunte A mecânica O Mickey E a mecânica O Netão Acabou? Não Não vamos Acabou Vai ter um aviso Na aba comunidade Como sempre Domingo amanhã Não teremos vídeo E aí eu vou vejar Amanhã eu vou ter que fazer Uma viagem Vou ficar Acho que for uma semana Guerreiro Certo? Vou tentar manter os vídeos Em dias Se por acaso Nessa semana que vem Faltar um vídeo Um dia Você aproveita Para assistir vídeo antigo Tá bom? Segunda parte Sexta Não chegou vídeo Aí você volta Pra trás Assistindo o que tá atrás Beleza? Beleza E aí na terça Feira Eu vejo Se eu faço Uma live Com uma convidada Especial Se der certo Convidado Ou convidado Não É segredo Vou contar O seguinte Não Mas Só contar Se é menino Ou menino Não A senhora Beleza Guerreiros Portanto Final de semana Tá aí Foi o nosso Márcio Patrimônio Programa Eu sempre repito Isso Vocês tão vendo Como que as sobrinhas Estão sendo atacadas Né gente Tanta coisa acontecendo Com as famílias Né Ah você tá fazendo vídeo Hoje Também Não vou ver No domingo No domingo De manhã Beleza? Beleza Você viu Se esse caso Tá acontecendo aí De Eu não vou nem falar Né Não Não Só caso Mas eu não vou falar Mas enfim Vocês viram aí Vários casos De agressão Que a gente nunca imagina De pai Madastra Enfim Com fiteado Com as filhas E tudo Beleza gente Beleza Portanto Dessa maneira Nós fizemos mais um vídeo De sabadão Do seu canal Sensacional Melhor não há Como diz o Michael Faz a vida Vamos ter Vamos encerrar? Vamos Águia Domingo tem vídeo Não tem vídeo Então que dia vai ter vídeo Não sei Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito Peraí Peraí Se eu gravar Um dirigindo Filosofando Teremos um vídeo Em breve No domingo Beleza? Domingo tem vídeo? Não Não sexto domingo Vai ser um outro domingo Que eu vou gravar Dirigindo Filosofando De manhã Quando a gente ficar Prontente avisa É, mas será que vai ser Domingo tem vídeo? Não Vai ser Mas não nesse Em outro domingo Um domingo Que tem vídeo É, no futuro Vamos encerrar agora Vamos encerrar Vamos Águia Automecânica 4x4 Domingo não tem vídeo Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Não tem vídeo Não tem vídeo Não tem vídeo Não tem vídeo Faz uma apresentação Pra eles aí E olha que guerreiro Tem uma caneta Uma pedra Um papelzinho Outro papelzinho E Essa pedrinha Legal Chevrolet S10 Mais uma fazendo Descarbonização Sim, essa que vai Descarbonizar E vai ver também O vazamento De água Onde está vazamento de água? Você consegue chegar daqui? Não dá pra ver? Não dá pra ver Lá atrás Lá no pé da cabine Lá atrás Lá no final Tem um vazamento de água Então daqui a pouco Vamos dar que ele confere Nesse serviço Desmontou a chasqueira Chegou aqui O apresentador Mig E já vamos Conferir Esse Esse serviço Aqui Descarbonização Dessas E mais um Mais um vazamento De água E essa S10 Está com 174 mil Km E ela é 2014 2014 174 mil Daqui a pouco A gente confere Mais detalhes Desse serviço Após a Vinheta Vinheta Do Do vídeo Vinheta Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.